O conflito com o técnico era menor. E agora a gente tem um conflito de técnico que chega até a surpreender, né? Porque o Marinho tem esse histórico já com o São Paulo e no Santos e tudo mais. E agora ele resolve, vai ficar no Flamengo, mela essa negociação dele com o São Paulo. O que que tá pegando? É o lado financeiro? Cara, eu também falei isso no podcast. Eu acho que assim, cara... Eu não vi, hein? Então, foi até em outro escala. Cara, eu acho que o Flamengo, pela postura dele de mercado, pela agressividade, pelo poderio financeiro, ele acaba se amarrando a situações que naturalmente, em algum momento, vão virar problemas a serem solucionados. Acho que o Flamengo é um clube que acaba, pelo poderio financeiro, ele vai lá no outro clube e ele oferece muito mais de salário pra aquele jogador. Esse jogador fica tentado e seduzido a vir, mas depois que ele para de performar, acaba sendo ali um problema a ser resolvido. Volto àquela questão que eu falei do business. Acho que o torcedor, de modo geral, tende a colocar o Marinho como vilão nessa história, e digo sobre querer sair ou não, mas ele tá totalmente no direito dele de entender que pra ele, e aí nem que seja pensando realmente no dinheiro, se for o caso, e é justo pra ele, é um jogador já com seus 30 e poucos anos, ele não vai ter mais tantos contratos, talvez tão vantajosos quanto o de agora, e ele prefere, de repente, ficar seis meses sem jogar que seja e receber o que é direito dele. Às vezes acaba invertendo essa lógica e parece que ele tá lesando o clube. Não, ele assinou um contrato lá atrás e ele só tá fazendo valer o que foi assinado. O que eu acho que pode ficar de reflexão pro Flamengo em outros momentos é entender um pouco mais essa agressividade de você oferecer, às vezes, o dobro do salário, ou 70% a mais de salário, e depois ficar amarrado a esses contratos. Quase sempre faz contratos muito longos, de cinco anos, do Marinho agora foi até de dois, não foi nem o caso, mas é entender que também, eu procuro entender também o lado do atleta. Ele tem ali a ambição dele de querer jogar ou de querer ganhar dinheiro. Se por acaso ele hoje prefere ganhar dinheiro por entender que ele vai ter algum mercado em janeiro e que esse mercado vai ganhar talvez menos da metade do que ele ganha hoje, é isso, é entender, pensar na família, pensar em uma série de fatores. Eu não vilanizo nem um lado nem o outro, eu entendo a decisão do Marinho de não sair, e acho que a gente tem que cada vez mais reforçar a questão contratual, e aí tem outro caso de indisciplina e tudo mais, que aí são outros fatores, ele colocar o clube na justiça para que seja integrado, enfim, uma série de outros pontos que eu nem tenho profundidade de informação, esse problema não é mais meu, mas que aí eu nem vou entrar nesse mérito. Mas acho que assim, às vezes a gente acaba vilanizando algum lado da história e é possível que os dois lados estejam certos, entendeu? Eu acho que passa muito por isso e fica essa reflexão para o Flamengo até que ponto sempre inflacionar o mercado não pode acabar sendo uma armadilha para si próprio, vai agora no Galo, oferece tanto a mais para o Alan para vir do que ele ganha lá, beleza, ele vem, só que daqui a pouco ele não servir mais ou não for mais útil, ele continua valendo o mesmo que você ofereceu aqui até o fim do contrato, entendeu? Entendeu um pouco essas questões aí, mas aí é problema para o seu Marcos Braz e o seu Bruno Spindle. E aí E aí E aí E aí